Muito bem, compreendido? Primeira, eu tenho 80 anos, ando na política há muitos anos. Fui a lutar que há 20 anos, o Sr. Presidente da Câmara conhece-me perfeitamente. É a primeira vez que eu vou atemorar sem mudar a palavra. Porquê? O quê? Não, pessoalmente. Pergunte-me. Já, já, já. Ah, mas eu vou enganar a palavra agora, eu não tinha visto. Isto, isto vai causar. Não, não está certo. Olha, mas eu só estou a falar. O microfone é seu, Porto. Se chegar a esta idade, para... Ah, votou no gosto. A hora, que era o que mais votava. Ah, para isso digo eu. Isto faz a bom falar, faz a bom falar. Eu fui a lutar antes, no 25 de Abril. Muito bem. Agora, e o Jair Bolsonaro sabe perfeitamente. Claro, e isso não fosse, tinha muito orgulho. E se não fosse, tinha também que ver. E foi o Fernando da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, com muita honra. E sou o pico do Sr. Presidente da Câmara. Até que podia ser inimigo, também tinha razão para falar, faz favor. Sr. Presidente, eu quero, antes de mais, exigir-lhe a palavra. Somente por isto. Porque fiz um resumo de tudo aquilo que eu gostava. E julguei que vim ouvir falar. E andei 60 quilómetros para vir aqui, hoje, pela categoria das pessoas que eu conheço, todas. Todas. Que eu ouço, ou na rádio de Nascença Altonímpico, ou na televisão. O bar também vai aparecer a ciência. O bar também vai aparecer a ciência. Pois, eu ouço com muita atenção. Eu quero dizer que, ao falar da guerra, eu recordo, era bonito. Meu pai era ferroviário, foi de muitos anos ferroviário. E eu aí, nos anos 40, andava com ele, a colar papéis nos vidros, por causa do que poderia acontecer em Portugal, com as invasões e os problemas todos da guerra. E habituei-me, habituei-me. A servir, ao papo, meu pai serviu ferroviário, ao tempo. Meu pai, no dia sábado, no dia domingo, e ao ouvir o que diz o Sr. Professor Carvalho da Silva, eu sei, assisti à miséria, à fome. À fome dos ferroviários e de todas as instituições. E talvez isso me tivesse dado coragem para lutar pelos outros. E toda a minha vida foi lutar pelos outros. Em primeiro lugar, para a minha família, que éramos oito, sentávamos à mesa, 14 pessoas. Um ordenado ferroviário. Todos estudávamos, porque tínhamos bolsas de tudo. E havia uma família em nossa casa. E continuo a haver família, apesar de alguns problemas. E eu fiz o curso de professor, no Ministério Primário, e fui para o interior do país. Podia ficar na cidade. Mas fixei-me no interior do país. E, meus amigos, os meus alunos, só dois é que tinham sapatos. Era o filho do médico e o filho do juiz. E eu consegui, eu consegui dar sapatos a todos. Arranjei maneira, arranjei maneira, porque eu sentia mal ver o filho do médico e o juiz de sapatos. Os outros estão descalços. E a gabardina, ao tempo, era aquele saquito da nuvem, aquele saquito da nuvem. E consegui, mas como professor, me tinha auxiliar de limpeza. Quem limpava a escola era eu e eu. Eram os tempos. Os tempos. O Salazar dava aos professores, naquela altura, 650 escudos, mais o subsídio, 650 escudos. Vejam lá. Já ele, naquele tempo, já estava a perder todo o dia a dia para pagar as formas. E só pagava, só descontava de 650 escudos. Mas consegui. E consegui até, com o cudo lá, jogava que era alguém importante, pelo menos trabalhador. E fui, fui o presidente da Câmara, antes do 25 de Abril. No dia 25 de Abril, estava eu a fazer reunião da Câmara Municipal. O meu óbvio, eu e vocês, saímos e voltámos outra vez a ser eleitos democraticamente. E tenho colaborado. Tenho colaborado. Agora, nas instâncias, já estou aposentado há muitos anos. Como vê, veja bem a minha forma. Há tantos anos que eu sou formado. Mas tenho continuado a trabalhar. Mas, porra, porque não posso acumular. Enquanto o outro, trabalharam, mas a ganharam. Mas quero dizer o seguinte. Falou-se aqui, falou-se aqui, de muita coisa. O senhor professor Carvalho, assim, não falou da economia social. E eu, como membro da União das Misericórdias, tenho-me esforçado e consigo unir os partidos todos para que as Misericórdias e as Instituições Solidariedades Social em Portugal, finalmente, finalmente... Fazer um papel importante. Importante. Muito bem. Não, não, é... E é porque eu quero fazer uma pergunta ao senhor professor Carvalho da Silva, que minimizou, ridicularizou aquilo que eu tenho de melhor na Misericórdia da União das Misericórdias, que é uma cantina social. O senhor professor Carvalho da Silva sabe falar o levo? Esconde a mão de dar. Nós vamos no par, não é só comida. Tudo o que é necessário, sem que ninguém veja. E quando a vossa excelência diz aqui, o senhor ministro de mar e de árvores, eu não quero saber do que estamos fazendo dos outros lados. Agora, eu saio daqui com a mesma consciência e mais, com a consciência de que é preciso, é trabalhar. E acredito, apesar de viver fora da democracia no tempo do Salazar, eu aprendi, aprendi, e eu digo que aprender a ser democrático. E entendo, e entendo que o senhor presidente da Câmara, que ganhou as eleições, e eu sei como elas ganhou, com dificuldades, mas com trabalho, não é alguém que agora se reúne em qualquer sítio, que o tire da presença da Câmara. Porque democráticamente está eleito. Façam, e nós sabemos, senhor presidente, toda a oposição faz as suas críticas, deixa-lhes fazer. A vossa excelência está eleito muito praticamente, e enquanto estiver eleito muito praticamente, só uma função vai partir. Muito bem. Parabéns.